Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Escolte a carga. Ei, eu vou levar a carga, eu não consigo lança para o seu destino. Vamos tentar que o troco da volta. Que deslace. Que deslace. Agora sim. Eu conheço chamas. Estou transportando a carga. Venha. Vem comigo, irmãos. Onde você está? Permita-me separar. Seu tempo acabou. Não. 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 É melhor. E aí E aí E aí E aí E aí Avalo de rastro é pronto! Agora sim! Não há nada que eu possa. Me peguei! Olha só! Agora sim! O que é que é que você pode? Avalir. Uma vez? Uma vez. Avalir. 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 A carga chegou Estou escoltando a carga Vamos sair adiante Vamos tentar aqui todos Bem melhor Estão escoltando a carga Na hora certa Minha habilidade suprema está carregando 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 Peraí, onde é que você estava mesmo? Peraí, onde é que você está? 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 Peraí, onde é que você está?